E um honro para você que se conecta aqui em canal do TF. Uma notícia de um ex-jogador glorioso. Defensor Doria, revelado por Botafogo, poderia convertir-se à seleção americana. E um salve pra você que se liga aqui no canal do TF. Tá achando que tu é maluco? Tô falando que foi espanhol não, porque é uma notícia de um ex-jogador do Botafogo que tá jogando no México. Agora eu falei espanhol porque de repente vai que chega aqui algum torcedor do Santos Laguna, algum torcedor lá do México, que é um canal bilingüe. Salve, um salve pra você. Vou falar do Doria, ex-jogador do Botafogo, que atua lá no Santos Laguna do México. E ele renovou o seu vínculo com a equipe americana até o ano de 2025. E ele tem um sonho, se naturalizar jogador da seleção naquele país para disputar o Mundial. Doria que chegou a jogar por equipes de base da nossa seleção, mas devido às novas mudanças da FIFA, o que acontece? A partir deste momento, o zagueirão pode vestir a camisa de outro selecionado. E pelo que ele vem atuando no Santos Laguna, tanto é que foi selecionado para o jogo das estrelas, lá entre MLS e Liga Mexicana, né? A Liga MX. O titular fez um bom jogo e é muito querido pelo futebol daquele país. Doria, em uma entrevista ao Globosport.com, disse que realmente este é seu desejo, ele não se vê longe do futebol mexicano. E isso mostra que nos últimos anos o Botafogo tem revelado bons zagueiros. Infelizmente, alguns não conseguiram chegar na equipe principal. O caso do Glauber, que hoje é grande jogador do futebol árabe, joga no Alnácer, é comandado pelo Ramon Dias, foi eleito o ano passado o jogador mais promissor daquele campeonato. E o Botafogo tem uma escola de bons zagueiros. Um saiu mal neste ano devido ao campeonato brasileiro que fez com nível técnico bem abaixo do que ele pode render. Que é o Marcelo Benevenuto, mas neste ano já se recuperou e é um dos melhores da competição. Canu é um jogador que está em formação, um jogador ainda que está oscilando dentro do Botafogo, mas é observado por boa parte do futebol. Igor Rabelo também, um jogador que chegou no Atlético Mineiro, é querido pela torcida do Galo e consegue também fazer boas temporadas. Nos últimos anos, o Alvinegro revelou bons zagueiros e o Dória é um destes. Boa sorte para o grande zagueiro Dória, que teve ali uma passagem muito boa pelo Alvinegro. Subiu com 17 anos desde então. Jogador que sempre teve bem ali, teve uma oscilação no Olimpíada de Marseille. Depois que chegou no futebol mexicano, conseguiu jogar em altíssimo nível. E pode ser outro ex-jogador do Botafogo, atuando por seleções, não sendo a brasileira. Caio está na seleção dos Emirados Árabes. O Elkson na seleção chinesa. E agora nós temos o Dória com a possibilidade da seleção mexicana. Seria bem bacana, imaginem? Três ex-jogadores do Botafogo na Copa do Mundo do Qatar ano que vem. Eu torceria por eles facilmente. Este é mais um Almoço com TF que está em nome de Pops. E se você tem o sonho de comprar um iPhone, no Pops é seu lugar. Celulares com preços compatíveis com o seu bolso. Você pode achar o iPhone que se enquadre melhor naquilo que você pode pagar. E é muito fácil de você pesquisar e analisar os valores e a qualidade dos aparelhos. É só você clicar no link que está aqui no primeiro comentário. Baixar o aplicativo que é de graça. Lembro bem, é de graça o aplicativo do Pops. E você vai analisar ali o melhor iPhone. Aquele que cabe melhor no seu bolso. Comprou, chegará na sua casa com garantia, com nota fiscal, tudo certinho. Compre lá. O Pops é parceiro do canal do TF. Tenho certeza que você vai curtir demais o aplicativo. Só baixar aqui na descrição. O jornalista Jean Romero, da Rádio Guarujá, postou na sua conta lá no Instagram, lá no Twitter, uma informação que eu já havia falado aqui no canal, na nossa live pós-jogo, né? Quando perguntaram sobre Rodrigo Bassani, jogador da equipe do Figueirense. Se o Botafogo tinha interesse ou não. Já havia apurado essa informação na hora que surgiu ali o nome desse atleta. E a informação que eu tive bateu muito com a dele. O jornalista, ele teve ali aspas de Eduardo Freeland, que negou qualquer tipo de interesse nesse jogador. É um dos destaques da equipe do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, segundo o diretor de futebol do Glorioso, esse atleta não faz parte dos planos alvinegros para o restante da temporada. O Botafogo busca um atacante de lado de campo, extremo, ponta, escolha a melhor nomenclatura. Estou um pouquinho rouco hoje, não estou entendendo. Eu acordei sem voz. Então, me perdoem se a voz der uma falhadinha aqui no nosso almoço com o TF. Daqui a pouco fazer um gargarejo para ver se melhora um pouquinho. Mas, o Botafogo está em busca de um jogador para atuar na beirada de campo. Tanto é que no último jogo o alvinegro sofreu ali com reposições, porque não tinha jogadores acostumados a fazerem esta função. Já que Diego Gonçalves e Ronald estão machucados. E ali, o pontinho, o baixinho, o Ronald, sem previsão ainda de volta. E o Diego Gonçalves vai demorar ali mais pelo menos de 3 a 5 semanas para o retorno em relação ao Botafogo. O Glorioso está ali em busca de um lateral esquerdo. Alguns nomes estão sendo avaliados. O Botafogo ali tem pelo menos 3 nomes para o lado de campo. E também para a lateral. Para a lateral, o Botafogo avalia um jogador que tem histórico de Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. Este é o primeiro foco da equipe. Caso esse jogador não ande, essa negociação não ande, aí o Botafogo terá que partir para um outro plano. Que é um jogador um pouco mais modesto, se é que a gente pode falar assim. Mas o alvinegro busca essas contratações ainda para a próxima semana. Para que os jogadores já estejam à disposição, pelo menos para o jogo do próximo final de semana contra o Remo lá no Pará. Os atletas chegando aí entre segunda e terça-feira, fazendo todos os exames. De repente a documentação chegando ali quinta. Dá para você conseguir inscrevê-los. E eles terem a oportunidade de fazerem parte do grupo que viajará para o Pará. Um jogo importante, um jogo que o Botafogo pode ali de vez ficar dentro do G4, abrir já um lastro, que agora o mais importante é isso. Abrir um lastro para as equipes que estão fora da zona de classificação para a primeira divisão. Está aqui nesse momento do vídeo e até agora não fez uma coisa? Tem que cobrar, né? Cadê o seu like? Cadê a sua inscrição se você não for inscrito? Cadê o compartilhamento nos grupos WhatsApp? É muito importante que outras pessoas conheçam aqui o canal deste careca que vos fala. Não esqueçam, gente. Ajudem o canal do PS aqui, deixando a inscrição. Estão esquecendo, né? Por isso que eu parei aqui o vídeo para relembrá-los. Mas o Botafogo tem sim que fazer isso, fazer esse esforço para dar um upgrade no seu elenco, principalmente pelas contusões. Foram duas nas últimas semanas. O Hugo e o Diego Gonçalves. E devido a isso, o Botafogo precisa de nomes até mesmo para uma composição do elenco. Faltam ainda 18 rodadas. Muitas coisas podem acontecer. Cartões, contusões e etc. E o Botafogo indo para a fase final da Série B com um elenco tão enxuto, a tendência de dar blau é muito grande. Evitar que der blau é o que o Botafogo tem que fazer neste momento. Evitar que perca jogadores. E se perder, tem ali a situação. Tem alguns jogadores já prontos. Ou para serem titulares neste momento final da Série B de Campeonato Brasileiro. Então é isso. Rodrigo Bassani, jogador do Figueirense, não faz parte dos planos do Botafogo. Isso segundo o jornalista Jean Romero, que ele teve um contato com o diretor de futebol alvinegro, Eduardo Frila. É isso, queridos, é isso, queridas. Mais um Almoço com o Tef. Chegou ao fim. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência. Ainda hoje, 19 horas, nós teremos o Noite Alvinegra, com muitos conteúdos aqui para vocês. Fiquem com Deus. Estamos juntos sempre. O canal do Tef é feito para todo o torcedor botafoguense. Se você não viu o Giro de Notícias, veja. Ficou bem bacana. Eu estou falando sobre o quê? Quantos pontos o Botafogo precisa fazer para subir a primeira divisão. Fiz aqui uma projeção bem bacana. Fiz contas maravilhosas aqui. Me senti até um matemático nesse vídeo. Um beijo, tchau, tchau e fui. Valeu, galera. Juntos sempre e juntos pelo fogão. Valeu.